Daniel, a gente sabe que pelo Sistema Único de Saúde a demanda reprimida é muito grande por procedimentos. Mas de encontro a isso tem também muitos procedimentos que estão liberados e as pessoas não estão aproveitando. Por quê? Porque falta aquele contato direto com essas pessoas, às vezes o número de telefone que não está atualizado. O setor de regulação tem muita dificuldade com relação a isso. Só para se ter uma ideia, quase 500 pessoas estão na fila por cirurgia de catarata. E mais de 40 delas podem ter essa cirurgia, mas não estão tendo por quê? Porque o setor de regulação não consegue contato. É isso, Beatriz? Boa tarde. É isso. Conforme eu te falei, a gente está com a demanda de 479 pacientes entre 2023 e 2024. Eu estou à procura de 40 pacientes de 2023, que eu não consigo entrar em contato para chamar eles para autorizar a cirurgia deles. Devido ao telefone estar inválido, bloqueado, não receber chamadas. Então, eu peço que esses pacientes que escutarem o programa, procurem o postinho ou venham diretamente no setor de regulação das 7h30 às 11h30, saber sobre as cataratas de 2023, porque eu já estou chamando as pessoas de janeiro de 2024. Está avançando o processo, então. Só que esses retardatários precisam ser localizados. Sim. A gente conseguiu uma verba para realizar estes procedimentos. Então, a gente já está organizando um mutirão de eletro. Os exames laboratoriais estão sendo agilizados pelo meio do consórcio, para os pacientes já serem agendados logo à cirurgia. Conversamos com o Instituto de Oftalmologia. Eles abriram agenda para a realização de mais cirurgias, né? Porque ao mês eram realizadas somente 15 ao mês, por isso que a fila aumenta. Porque ao mês é 15 cirurgias somente eletivas. E com a emenda impositiva e essa outra verba que a gente recebeu, a gente vai conseguir chamar mais ou menos em torno de uns 150 mais pacientes. Bom, o importante é que as pessoas, então, procurem o seu postinho de referência, que lá o pessoal tem o cadastro e sabe se está para ele ou não essa cirurgia. Isso. Ou vem aqui. Aquele paciente que encaminhou em 2023 e ainda não foi chamado para realizar a sua cirurgia de catarata, procure o setor de regulação das 7,6 às 11,6, para que eu possa autorizar a cirurgia dele. Ele ia realizar os exames, levar os documentos lá para a classe, no Instituto de Oftalmologia, tudo direitinho. Bom, tu me disseste também que afora isso também tem procura por pacientes para laqueadura, né? Está disponível e vocês também não conseguem contato com essas mulheres? Eu também estou chamando as pacientes de laqueadura. Eu estou chamando o mês junho de 2023, mas eu percebi que tem pacientes anteriores, antes de fevereiro, março, abril do ano passado, que eu não consigo também entrar em contato. Claro que muitas vezes eu mando foto do CIMOS ali do paciente para o postinho localizar o paciente para mim. Isso ajuda bastante também, mas aproveitando a oportunidade da entrevista com vocês, eu quero pedir também para essas pacientes que encaminharam suas laqueaduras antes de junho de 2023, procure o setor também pela parte da manhã para eu realizar a autorização da laqueadura para procurar um médico. Existe um prazo, isso tem que ser o quanto antes, porque pode perder a oportunidade? É, as cataratas sim, né? Porque a gente tem essa verba e a gente moveu recursos com o Instituto de Oftalmologia para eles abrirem agenda para realizar essas cirurgias até dezembro. Então, esses pacientes de catarata de 2023, né? Devem procurar o setor para a gente autorizar logo. E as laqueaduras, elas podem vir, né? Que eu estou liberando também até dezembro. A dificuldade de encontrar essas pessoas é realmente a questão do contato desatualizado, é isso, né? Telefone desatualizado. As pessoas, às vezes, trocam o número e esquecem que no postinho eles têm pedido de exames, têm encaminhamento para cirurgia, têm encaminhamento para as especialidades. E a nossa maior dificuldade hoje é localizar esses pacientes para avisar, às vezes, das consultas, né? Que muitas consultas, Santa Cruz agenda e manda para nós. Ou o que está acontecendo também, os pacientes mais idosos não estão querendo atender o celular, porque eles têm medo dos trotes, né? E muitas vezes aqui a gente está utilizando os celulares para ligar para eles. Então, para eles atender, porque logo quando eles atendem, a gente se identifica como Secretaria de Saúde. Para eles não terem medo de atender quando a gente se identificar, né? Tá bom, então. E a partir daí faz o encaminhamento e faz o seu procedimento. Beatriz, obrigada pelas informações. Tá, então, para você, então, que tem algum tipo de encaminhamento nessas datas que a Beatriz falou, com relação à catarata, com relação à laqueadura, procure, então, a sua unidade de saúde para conferir lá se você é uma das pessoas que foram selecionadas, ou então, venha até aqui ao setor de regulação, o endereço está aí na tela, para que você possa, então, verificar qual é a situação e fazer o seu procedimento. Daniel, eu volto contigo no estúdio.